Meus queridos e minhas queridas, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa série completa de Sonic Frontiers, beleza? Bom, retomando aqui a nossa aventura na terceira e mais difícil ilha do game, pelo menos até o presente momento, né? Vamos retomar aqui a história, porque eu confesso pra vocês que eu tô com bastante pressa pra ver como que isso aqui vai se desenrolar, porque parece que as coisas tão ficando bem complicadas pro nosso querido Ouriça Azul favorito. Ele escala isso? Nossa, eu achei que eu tinha ido de arrasta pra cima, ele escala. Ok, ok, onde eu tô? Por que que eu tô aqui? Que lugar é esse? Meu irmão, onde que eu vim parar, velho? Será que eu consigo chegar lá? Ok, aparentemente eu... O Sonic virou o Homem-Aranha, gente. É sobre isso, né? Tudo bem, Dani, vamos pra cá. É um atalho. Mano, eu nunca tinha vindo pra cá, até agora, literalmente. Acabei de descobrir isso aqui no mapa. Tá, agora o nosso objetivo é chegar ali, o que não é lá muito difícil de fazer. Vamos, Sonic, escorrega na neve, mano! Yes! Let's go, meu nobre. Vamos ver se vai ter algum inimigo pra derrotar nesse meio tempo aí, porque honestamente, gente, eu estou afim de socar algumas bundas, dar chutes e porradas nos inimigos à vontade. Então, vamos pular aqui. Uou, subiu. Não sei se eu já vim aqui antes. Ah, gente, deixa eu falar pra vocês. Eu tive uma ideia que eu acho que vai ser bem interessante, que eu queria saber de vocês a respeito da nossa série completa aqui do game, tá? Vocês pediram pra eu fazer os 100%. Só que, no caso, eu acho que em vídeo, em série de vídeo, pra fazer pelo menos os coletáveis extras e tudo mais, eu vou cair aqui porque não é aqui que eu quero vir. Eu acho que aqui eu vou voltar pra aquela seção que eu já fui. como eu ia dizendo, tá? A partir do momento que a gente zerar a campanha do game e tudo mais e não tiver mais nada pra gente fazer, no caso, relacionado à história, eu pensei em fazer lives aqui nesse canal, no caso, pra vocês jogarem junto comigo ao vivo e pra gente ir trocando ideia no chat e tudo mais, porque todos os vídeos do Sonic Frontiers, pra você que não tá vendo ao vivo, no caso, no momento que eu lanço os vídeos, até porque às vezes eu lanço meio tarde, inclusive hoje eu peço até desculpas, né? Às vezes a minha rotina fica tão caótica que o Sonic toma hit e perde os anéis. Enfim, mudando de assunto aqui. Às vezes a rotina fica tão caótica que eu não consigo postar no horário que eu quero, né? Então eu sempre posto os vídeos em estreia e tem gente que não consegue assistir na estreia, mas a estreia é junto com o chat que não é uma live, tá? Não é uma live. Mas eu pensei nos coletáveis, nos extras e tudo mais, como vai se tratar de algo mais demorado e tudo mais. E eu acho que é uma boa fazer live aqui no canal com vocês, só quando a gente terminar a história, tá? Não agora. O que vocês acham sobre a ideia? Vocês curtiram? Vocês acham que vai ser bacana ou vocês acham que não vai ser legal? Comentei, eu quero saber a opinião de vocês, até porque a gente acabou de chegar em outro Tails, outro Rabos aqui. Eu já tinha visto essa parte? Não tenho certeza. Bom, tem um botão aqui, né? O que eu liberei? Nem eu sei o que eu liberei. Isso aqui? Parece ser um monte de espinho ali. Bom, eu não sei. Vamos falar com o texto que eu quero progredir na história. Coletável é pra depois. Já coletou muita coisa nesse mapa, que acabou, véi. Ei, pequeno amigo. Você se sente melhor? Sim. Essa experiência me deu uma forma de claridade. Quando isso está tudo por aí, eu acho que eu preciso ir para o outro lado por um tempo. Eu não posso crescer no meu potencial completo se eu sempre falo de volta em você. Vai ter um jogo solo de novo? Deu uma choradinha. Deu uma choradinha. Droga. Aqui é você alcançar novos altos, parceiro. É tão bonitinho... Uma família criada de amor e não de genética. Tudo o que eu quero. Eu queria que eu não tivesse visto isso. Foi muito mais fácil aceitar o futuro quando eles eram simplesmente inimigos. Só tomando bronca do Robotnik veio o rolê inteiro. Tadinha da Sage, mano. O primeiro é que eu quero. O primeiro é que eu quero. O primeiro é que eu quero. Tô vendo que esse jogo vai começar a me pegar agora Já pegou na real Tadinha dela Eu tô ficando com dó real Ai ai Eu nem conheço essa filha da mãe Mas já tô ficando com dó Ok gente Agora pelo visto falta só a gente pegar a última esmeralda E eu acho que o desenvolvimento com Tails parece que acabou aqui Quanto tempo a gente tem de vídeo? Nem 5 minutos direito né Eu já tô chorando O jogo maldito O jogo desgraçado Ah mano não dá A relação do Sonic com Tails é muito bonita É lá do começo Lá do Sonic 2 E eu simpatizei O fogo desse jogo É que os diálogos com os amigos do Sonic Estão bem relacionáveis assim A coisa que você também passa na vida Saca? Então Isso acaba pegando mais do que o normal né Você automaticamente se relaciona E também obviamente por conta dos personagens Que você tá tipo Super acostumado e tal né Eu tenho que tomar cuidado pra não morrer aqui Não perder o meu progresso Porque isso ia ser não muito legal Eu acho que eu vou pelo jeito mais seguro gente Eu não tô afim de correr esse risco não Muito obrigado Descer aqui Pegar mais experiência que eu não preciso Porque eu já upei tudo Meu Deus Ok Nice Eu cancelei o bagulho Eu atravessei o negócio Sem saber que podia atravessar Beleza gente Vamos pegar essa Ok Eu juro pra você Eu juro pra vocês Não é nem brincadeira Eu juro que eu parei de respirar Durante uns 10 segundos seguidos Não é nem meme Consegui pegar o bagulho Eu burlando o game É isso Nossa Eu juro pra vocês mano Meu coração saiu pela boca Esse timing foi muito lixo Esse timing foi muito lixo Eu falando que eu não podia morrer E do nada o Sonic da gente Cara com a lava Que isso ouriço Que isso churiço Que isso maurício Ok vamos lá Deixa eu tentar atravessar dessa forma Acho que vai ser mais Mais prático assim Tomar cuidado com aquela lava ali Que me lascou né Pô o terreno nem me avisou cara O terreno só me deixou me lascar ali Vamos Já estou Pegando mais uma chavinha Apesar de não precisar né Só a gente pegar esmeralda e GG Inclusive Aproveitando que a gente está em clima de copa Churrascão e tudo mais né Eu preciso mostrar pra vocês aí Como que é o churrasco né Que é no caso a nova adição Que eu estou pra mostrar pra vocês Há uns 4 vídeos já Mas relaxem gente Eu vou achar o Big lá no primeiro mapa Olha esse pássaro maldito aqui Na real Acho que aqui Eu não vejo muita maneira De você passar pra lá E eu acho que aqui vai ser Com esse pássaro velho mesmo hein Cadê ele Cheguei meu nobre Vem cá Vem mais pra cá Vamos atrair ele pra cá né Acho que dessa forma A gente consegue Com mais facilidade Tá Vem pra pontinha Não vem pra cá pássaro Aqui ó Meu Deus já foi embora velho Deixa ele vir Tá Deixa ele vir Faz pra ele chegar Ele não vem mais que isso? Ah Claro que vem Vem passarinho Vem passarinho Vem passarinho Não Volta aqui Desgraçado velho Maldito velho Tá Ele não vem em todo caminho Ele só vem um pouquinho né Na hora que você se insuportava Em outros mapas Você é né O que eu preciso que você se Odeio esse pássaro Tá Deixa ele vir agora Ok Cadê ele Putz Oh legal Só queria alcançar ele né Opa Pera Aí O que que aconteceu Irmão Que diabo foi isso Tá Ué O jogo quebrou Tá Acho que agora Agora foi moleque Não Onde você tá indo Idiota Sério que você fez isso? Vamos tentar voar pra lá Eu queria voar né Eu queria voar nele Eu não queria fazer essa cagada Nossa gente Tá complicado hein Eu não sei se é a única maneira De chegar lá Provavelmente não Mas assim Eu tô com preguiça Eu vou de pássaro Vamos Vamos pássaro Vira Vamos pra lá Dane-se Acho que daqui dá né Daqui dá Daqui dá Tá safe Tá Porque pra mim Não tem Não tem outra maneira De você chegar nessa ilha Pelo menos não por aqui Talvez ali na frente tenha Como você ir na outra E depois vai Mas dane-se O pássaro vai ser a solução aqui Oxe Tem um bichinho voando aqui ó Tem um troço aleatório voando Cadê? Cadê? Deixa eu pegar O que que é isso? Oh Pera Ah tá Eu tinha que segurar o botão Agora entendi Acho que eu tinha feito Uma dessas missões né Mas eu não lembrava Eu não lembrava Ah gente Inclusive Deixa eu aproveitar e falar pra vocês Eu peço mil desculpas Porque no último vídeo A qualidade da câmera Ficou uma porcaria tá Eu esqueci de trocar Uma configuração no OBS Que eu tinha alterado né E aí a qualidade ficou muito inferior Nesse vídeo aqui já tá melhor né Espero que vocês Não se incomodem tanto né A gente vai acertando e errando Na série do Frontier Gente Vocês estão acompanhando a evolução ao vivo Então é isso aí né É isso aí Só aceita que dói menos Bom Eu já vou chegar na esmeralda tá Eu só vou primeiro Fazer uns Chabarabas aqui Pra ver o que que tem de bom Subi aqui Subiu 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 Escalou Peguei chavinho Tá Não tem como voltar pra lá Talvez seja outro caminho né Vamos que bem O que que é um anel solitário aqui Isso é estranho hein Ah moleque Beleza garoto Dá um pau nos robô Opa Tá Tá Nossa senhora Meu olho tá até coçando Meu olho até coçou Tanto que eu dei uma choradinha Aquela hora Mano eu já tô com 41 de nível Eu queria poder converter isso De outra forma né Mas infelizmente Parece que não tem como Vamos lá pegar a última esmeralda Então senhoras e senhores Vamos lá Let's go Essa esmeralda roxa né Que azul já peguei Apesar do feixe tá azul né Não sei Só vou ficar quieto Sete chaves de cofre Pra abrir o desmesão Dunken Kong Desculpa gente Eu assisti o trailer Do filme Super Mario Eu tô muito hypado Eu precisava trazer o Dunken Kong aqui Pra compartilhar essa hype comigo Muito que bem Agora vamos voltar Inclusive eu preciso muito Achar o Coco sagrado né Ah tava ali o caminho Ah tá É facinho Inclusive já vou burlar o game Porque eu não sou obrigado né Muito obrigado De nada Então tava aqui o caminho Bom tudo bem Eu consegui burlar o game De uma forma Nem sei Nem sei porque que eu fiz isso Eu achei que ia dar um atalho Mas enfim De qualquer maneira Vamos seguir na maciota Ó a musiquinha mudando Ah uma outra coisa Eu não sei se eu comentei com vocês Mas eu vi um post no Twitter Que eu me liguei disso A música muda conforme as coisas vão melhorando Você sabe seus amigos A música do mapa muda tá Inclusive a música do deserto lá Do mapa do Knuckles Eu reparei que tinha mudado Mas eu não tinha me tocado Que era por conta de Ah O pássaro Cuidado Hopper Temos pássaro aqui Vem Quem tem essa referência Saiba que você é dos meus hein Vamos fazer a boa Vamos correr até o máximo Bom imagino que vai ter uns Bem mais difíceis Mais pra frente Mas por enquanto Eu tô conseguindo Tancar de boa o Bostil Liberamos um corrimão Uma frutinha pra nós Beleza Boa parte do mapa Já tá liberado aqui hein Até porque é um monte De buraco esse mapa Muito obrigado pela fruta Muito denada pela fruta Beleza Ah esse corrimão Liberou pra ir pra onde? Pra lá Tá É isso definitivamente Facilita bastante né A viagem Olha que da hora mano Viagem direta Pra onde eu preciso Tem que tomar cuidado Pra não pular Sem querer nos lugares Ok Let's go Vamos lá Ah Beleza Tá nice Caraca Que belo Um atalho isso aqui hein Meu irmão Esse corrimão Tá fazendo um tour Pelo terceiro mundo inteiro Olha isso cara Que maravilhoso velho Tá por esses corrimões Eu lembro que eu tinha passado já Eu tinha passado no momento Mano dá pra você passar Pelo mapa inteiro Fácil fácil assim ó Você vê onde você vai Certinho O jogo já te locomove Na direção certa E tu vai embora meu nobre Perfeito velho Bom Já tô vendo que o objetivo No caso o chefe Pra gente virar o Supra Sonic Está ali né Então vamos chegar lá Primeiro Eu já tinha vindo aqui antes Aqui já né Ou não Não lembro de ter subido tão alto aqui Vamos lá Já tamo aqui né Tamo no passeio É Hopi Hari 2 né Caraca Que alto Caraca Que alto Ah não Acho que eu já tinha vindo aqui né Vai dar naquele templo maldito lá né Tá Eu vou dropar Tchau Não Sonic Não era pra você dropar tanto assim Véi Eu cheguei aqui no começo do vídeo E tinha esquecido irmão Juro pra vocês Tá vamos lá Sonic Faz a boa Faz a boa Double jump Babro Pelo menos a gente já tá do lado aqui do objetivo E aí meu nobre Fica voando aí ô Nave da NASA Nave da área 51 Fica de boa aí mano Já vou te catar Pera aí Deixa eu inclusive pegar umas coisas Vou pegar uma chavezinha Caraca Duas chaves mano Tá fácil assim Véi Ok Já consegui fazer o infinito Mais uma chave Ok Vamos pegar tudo Nossa senhora É muito anel É muito ring É que eu tô com pressa gente Eu quero chegar logo Então são os seus pavios que eu vou enfrentar Porque as lutas de Super Sonic desse jogo Estão cada vez melhores Cara Tomara que essa não seja diferente Porque o mapa O mundo em si Não foi tão legal de se explorar Entre os três mundos Eu confesso que esse foi o que eu menos gostei E eu acho que o que eu mais gostei Por incrível que pareça Foi o do deserto mano Do deserto eu gostei muito mais Que imaginava Que eu ia gostar Chegamos na porta Nossa eu dei uma bicuda na parede Salve Tails Tome essa chave meu nome Pra você consertar as naves Os aviões Tudo mais mano Eu estava estudando essa porta Enquanto você estava explorando a isleta Isso parece que ela se enloqueceu Desde dentro Excelente Então Como nós abrimos Essa chave Da próxima porta Eu acho que ela irá reagir A energia ciber Quebrada no seu corpo Não tem certeza O que está no outro lado Mas eu acredito Que é importante Aproque-lo Quando você está pronto Eu estou sempre pronto Vai ter um mutante gigante Dançando Gangnam Style Confia Vamos lá Vamos lá Já liberou A dor de cabeça do Sonic Triplicou aqui mano Opa Vai ter mais cutscene Ah ele entrou Caraca ele está na Flame Core mano Do Sonic 2006 Mentira É pinball Yes Ganhamos É pinball Boa Donkey Kong Boa É pinball Sonic pinball Sonic 3 Sonic 2 Tudo que você quiser imaginar O local antigo Com aspecto familiar Concluo quebra-cabeça Qual será que é o quebra-cabeça Nem sei jogar né gente Caraca Um pinball decente aqui mano Que maravilhoso Como vai ser esse quebra-cabeça Quero descobrir Ó Os bumperzinho mano Caraca Você está me dando uma saudade Da Scrap Brain mano Eu sei que Scrap Brain Não tem parte de pinball mano Mas Scrap Brain Scrap Brain não mano Spring Yard do Sonic 1 A Spring Yard não tem parte de pinball Mas é a minha fase de cassino Favorita da franquia Sonic Sim Acreditem se quiser Tá Eu acho que o objetivo é só Pegar a moeda Fazer pontos Ih Dropou mano Tem um anel vermelho ali veio Caraca Eu quero aquilo Pera aí Calma aí Vamos pegar Direto mano Tome Rapaz Isso foi lindo mano Mais uma Mais uma Oh Inclusive quem aí já jogou o Sonic Spinball do Mega Drive Cara Recomendo que vocês joguem O jogo é muito divertido Eu jogava bastante quando era criança Nunca conseguia passar a primeira fase Mas jogava Mas jogava Oxi Vamos bolinha Preciso tentar pegar o O Restar Ring ali Pro outro lado Pro outro lado Pro outro lado Vamos O Princess tem que tentar pegar Vai que ele some Pera Tá difícil Tá difícil chegar lá Mas eu chego Pera Acalmou Eu acho que talvez o objetivo Seja pegar os Restar Ring Talvez só Peguei Nice Beleza Multiplicou mais a pontuação Nossa A pontuação tá muito alta Ah Não sei o que eu tô fazendo Mas eu tô fazendo alguma coisa Ah É aquela pontuação Que eu tenho que atingir Meu irmão Meu Cristo É muito ponto Mas com os multiplicadores Isso ajuda bastante Acho que quanto mais O Ring Eu pegar Melhor Nossa Buguei o jogo Burlei Dane-se Multiplicador Tá no vezes oito Preciso pegar Aquele anel vermelho Ali embaixo Se pá Ele vai aumentar ainda mais Bom Não falta muito não Mas isso aqui tá muito gostoso Muito divertido Pelo menos não tem tempo né A vontade aqui Nice Chegou pra dezesseis Meu irmão Só não posso Nossa Pera aí Agora que eu não posso morrer mesmo Veio Trinta e dois Nossa Tá dando trinta e duas vezes Os pontos É muita coisa Pode fazer os pontos Pra minha vontade Eu deixo Pera Calma aí Eu preciso Preciso fazer Com que a bola chegue lá Nossa Que música deliciosa Cai 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 Não 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 No meio Ali Eu queria na lateralzinha Vai Vai bola Na quininha ali Na quininha Quase Quase Isso garoto 64 Mano É só manter Só manter O multiplicador Tá muito bom Aqui Caraca Esse pinball Tá muito gostosinho Muito viciante Muito melhor Do que o Sonic Generations Que é chato pra caramba DLC da Carnival Night Vai lá Uma mesinha de pinball Sem graça Que não muda nada Quase Eu não gosto Desculpa Pior DLC pra mim Sonic 2006 Tem uma DLC melhor Do que a do Sonic Generations Me julgue Me julgue Falta Falta bastante A gente Ainda pra gente conseguir Mas quanto mais Eu multiplicar melhor Pega o anel vermelho Vai logo Que isso Boa garoto Gente Eu acho que eu sou Eu acho que eu sou O rei do pinball Hein Não queria falar nada não Mas eu sou o rei do pinball Eu sou o rei do pinball Cara Caraca Pera aí Vamos tentar chegar lá Vou pegar o outro Eu não posso cair no meio De jeito Maneira nenhuma Cara Isso tá me dando Uma vibe muito nostálgica Até essa música Tá muito gostosinha O fanservice Desse jogo aqui Mano Todas as referências E tudo mais Tá maravilhoso Cara Fanservice Feito direito Mano Más citações Pra eles não esquecerem Os jogos Tá ligado Até os jogos mais Meta Tipo Sonic Forces Eles lembram Isso é muito massa Isso é muito massa Agora tem uma referência Uma fase inteira de pinball Ah tinha um anel vermelho ali Tá ótimo É isso É isso É nosso O X é nosso Tá lá Nossa Tá muito fácil Muito fácil Pegou mais um GG Ah Moleque Tá agora eu preciso Bater ali em cima Provavelmente Tem que bater ali no meio Como é que eu chego lá O multiplicador Tá no máximo Calma lá Eu acho que eu preciso Chegar ali em cima Mas como é que eu vou Bater a bola direto Lá Bati Ah Moleque Esse minigame Foi muito bom Cara Esse jogo Tá maravilhoso Esse minigame Foi Ah Feliz Explodiu tudo Explodiu tudo Velho Caraca Lava saindo Ah Então com isso A gente provavelmente Vai liberar uma nova Parte do mal Ah Lascou-se Olha o gigante ali Mano Bichão escorpião É um escorpião É isso gente Vamos de base Vamos de link na bio Gente É mesmo Quer ir lá ter isso Vai lá ser independente Mano Então né Então né Qual que é o sentido Então né Qual que é o sentido Eu vou pegar aqui Eu acho que o amor de pinball Predata a civilização Sim Sim Sonic Esse titan lá Você realmente planeja Pra lutar com isso? Mesmo como Super Sonic Essa coisa é É Vai ser difícil É Pra você Amy e Knuckles Trapped? Então sim Eu vou levar Sente Sente Pessoal Eu vou levar Esse último titan E levar Todos Voltar ao normal Boa garoto Tem mais duas ilhas Sonic Não queria falar nada não Mas enfim Vá até a cratera Gente O Sonic falando de pinball Eu me lembrei muito Velho Da época onde eu jogava Bastante com o Kevin Que é meu amigo de infância Meu amigo até hoje O maestro Kevin Que a gente jogava Um compilado de jogo De pinball Do PS2 Tá ligado Mano Era muito divertido Tinha várias máquinas De pinball diferentes E tal E eu me matei né Quase Quase que eu fui de base Cara Esse mundo Ele tá sendo Meu mundo menos favorito Por conta da ambientação E da dificuldade De locomoção Mas cara Só pela simpatia Pelo carinho Que tá indo nesse mundo Pelos sentimentos Que ele tá me causando Tá sendo tipo Um dos melhores Tá muito legal Até o pior mundo É bom Tá ligado A única coisa Que eu posso falar Que é ruim Ainda é o drift Do jogo Isso é ruim Mas enfim K'night K'nigit mano Sonic and the Black Knight Referência Tem uma espada Mirar na cabeça Do K'night Sonic tem que se transformar Em Super Sonic Para derrotar K'night Salte ou apare Os espetos Da pedra Para chegar A cabeça de K'night E ganhar uma vantagem Ok Temos que aparatar Vé Vamos lá então Eu consigo chegar ali Meu Deus Tem lava aqui Eu tô fazendo certo Não sei o que eu tô fazendo Opa Pera Vou aparatar Deu certo Deu certo Deu muito certo Deu maravilhosamente certo Boa Sonic Parabéns Será que eu consigo Nossa É Isso definitivamente Não deu muito certo Pera Acalmou Acalmou Onde ele tá Tomar cuidado Com o que ele vai fazer Porque ele vai Meter o Meter o Crazy Pera Nossa senhora Tá Eu tenho que subir lá então Já entendi Já entendi o meme Game Pera Não Meu Deus Sai daí Burro demais Burro demais Burro demais Burro demais Nossa Muito burro Muito burro Muito burro Dois burros Eu poderia subir Dessa forma Mas não tem como Caraca Virou um peão Da casa própria Eu poderia conseguir subir Assim também Mas não tem como Vamos lá Vamos tentar chegar Na mão dele Sem morrer Isso aqui Ok Vamos Vamos com calma Beleza Tá Tem um corrimão aqui É aqui mano É aqui mesmo Vamos chegar na cabeçona Do maluco Eita garoto Vai Sonic Vai Vai Sonic Shadow of the Sonic Lossos Corre 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 Correu Correu Chegamos garoto É agora É agora É agora É agora velho É agora Vou até tomar minha água Agora eu vou berrar Agora lascou-se Causa e dano Como Super Sonic Tá Isso aqui eu já sei Knight ataca Com uma espada longa Apare os golpes dele Procure uma brecha Para atacar Vamos lá Então Lascou-se Eita Ó a música Ó a música Batendo forte Paratei O que eu fiz? Eu teleportei? Eita peste Tá Tem que bater no escudo dele Entendi Ixi Tomei uma na cara Pera Pera É o chapéu do Kung Lá Agora mano Taca em mim Taca em mim Vem Toma Nossa senhora E eu tô surfando No espeto Caraca É igual aquele Oviní lá O UFO Eita Nossa vai bater nele Nossa eu não tô vendo mais nada Peraí Peraí Não Não Pega nele Meu Deus Pega nele Meu Deus Pega Eu tô muito confuso Do que eu tenho que fazer aqui Peraí Pera Tá Eu tenho que Mano Eu não consigo ver O que eu tô fazendo Os foguetes me acertam Tudo torto Toma Meu nobre Cortei a cabeça Da hidra Nossa vai tomar Vai tomar bonito Vai tomar lindo agora Na cara Na cara Agora vai tomar As boladas Aqui Eita Vou dar parry Deita Toma Nossa senhora Vou dar um counter Louco Que isso O que tá acontecendo Eu apertei os botões Que mandou Mano Super Sonic Só na geral Bota pra lutar Contra o Super Saiyajin 3 Do Goku Toma um pau Nossa Nossa Já chegou Tomando porrada Já levantou Tomando soco Já levantou Querendo dropar de novo Né meu nobre Calma Ai Toma Vai 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 Nossa senhora Ele tá Ele tá voando muito longe Ele não para de se mexer Bicho estranho Toma No ombrinho No ombrinho Pra ficar com dor no ombro Pra não dormir a noite Para que ele tem uma boca na testa E saiu os espinhos Agora lascou Não posso mais barater no ombrinho E é o chefe final do Kingdom Hearts 2 Quem já jogou sabe Agora Agora eu tomei Agora eu vou tomar muito Tá Calma Meu Deus Onde que eu vou Onde que eu vou Onde que eu vou Tô tonto Tô tonto Tô tonto Tô Tem que pegar esse Tem que pegar esse escudo Eu acho que eu tenho que pegar o escudo Ae Boa Peguei Peguei Dominei Já entendi Já entendi Tá Entendi Eu preciso ir aonde ele tá Pra passar Aí eu miro nele E atiro Toma garoto Toma garoto Toma garoto Nossa senhora Fui jogado nas pedras Vai Sonic Segura garoto Segura Confia vai dar bom Opa Vamos aqui Vamos aqui Segura Nossa eu to errando Eu to errando Vai Sonic Rápido Sem tempo Irmão Toma Errei Droga Tem que estar mais perto dele Era Mirou Acho que ele vai vir ali Droga mano O maluco é o peão da casa própria Agora você vai tomar na cabeça Só pra aprender a ficar esperto Eu vou meter o socão Vai tomar na cara Vai tomar sim Vai tomar Vai apanhar que nem louco E vai tomar as bolinhas de gude Mano Mano Essas bolas dão muito dano Dá um dano muito absurdo É ridículo Ai Foi jogado Essa música Tá acabando Tá acabando A vida dele Tá quase indo de base Ih não vai pegar Agora pega Agora pega Não pegou Quase Era Doa garoto Eu achei que tinha errado Nice Já vai chegar sim Já vou chegar sim Já vou chegar Dando mortal de coesta Na cara Toma Nossa Agora lascou Agora vai ser o momento Do foco total Opa Beleza Pegamos Caraca Mano Vai pegar a espada Rouba a espada dele Rouba Rouba Mano Faz igual a Sonic The Black Knight Mete a espada Na bunda dele Vai Ai 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 Maceto X Nossa senhora O maluco gosta de girar Não sei como não tá tonto Esse otário Agora o Sonic vai arregaçar Mano Agora não vai sobrar nada A espada do bicho Maxilar Foi de arrasta pra cima Agora A espada Ele vai pegar a espada Ele vai muito pegar a espada Ele vai muito pegar a espada Eu não vou pegar a espada Eu não vou pegar a espada Eu não vou pegar a espada O tamanho desse bagulho Nem cabe na tela Preciso de dois monitor Pra ver Não, você não deve pegar Você nãoupera Mano Isso foi muito Shinobi Cara Isso foi muito Shinobi Meu Deus Caraca É gol É gol do Brasil Boa Garoto Isso foi lindo Isso foi muito lindo Querida Steven carrots Ok, agora a gente vai para o outro mapa, eu acho, né? Vamos para o outro mapa, mano. Agora eu estou curioso para ver o que vai acontecer, porque os amigos já estão salvos, né? 46%. Ó, mapeamos bem. Resistência em vão. Ok. Vamos lá para a próxima, então. Qual que vai ser a próxima, será? Pô, é bonitinha. Aparece a primeira ilha. Nossa, já chegou assim, mano. Já chegou na ignorância. Olha o tamanho dessas antenas da Vivo, cara. Realmente, mano, o 6G vai vir com tudo, velho. É uma borboleta? É uma flor? O que é isso? Ah, tá, é para dar o vivo fibra, né? Tá certo, para dar o sinal. É satélite, né? Novas tecnologias. Internet está boa aqui no Brasil, hein, gente? Essa aí cansou, Sonic. Cansou até eu de ver? O que é que é essa voz, tá ligado? Entre as dimensões. Oh, bom. Eu pensava que você ia dizer que havia uma surpresa, Titan. Sonic? Calma, Atriz, também. Estamos quase por isso. Seja cuidado. Seja cuidado. Onde está o divertido nisso? Verdade. Verdade. A parte legal é ser responsável, mano. Responsabilidade para quê, mano? Oxi. Caraca. Agora a gente já está no outro mundo, gente. Olha isso, mano. Olha o Sonic todo arregaçado, mano. Agora é adornar juntas, velho. Tá, vamos lá. Desliga-se as torres, mano. Essas torres são bem altas, diga-se de passagem. Esse mapa já está liberado? O mapa está liberado, não tem nada. Ria Island. Gente, eu quero aproveitar que eu estou aqui. Mano, na moral, na moral mesmo, cara, vamos para a Cronos Island aqui rapidinho? Porque assim, eu preciso fazer um churrasco. Para comemorar, porque a gente literalmente derrotou o inimigo com uma foca em espada. Eu preciso fazer um churrasco. Então, com licença aí, que eu vou fazer um churrasco do bom, cara. Do bom mesmo. Deixa eu só lembrar onde está o Big aqui. Eu sempre esqueço onde está o Big, né, maldito. Não é aqui. O Big, ele está... Era aqui? Era aqui? Era aqui? Não, também não. Também não. Eu não revelei a parte do mapa, né? E fica complicado, irmão. Cadê o Big, mano? Cadê o íconezinho de pesca, velho? Eu não sei. Mas eu lembro que... Eu acho que está aqui, ó. Nessa parte não revelada do mapa. A gente consegue se teleportar para cá, mano? Não, né? A gente conseguiu se teleportar para cá? Por que a gente não está teleportando? Nossa, o Sonic fica ferrado até nos outros mundos, velho. Estranho. Eu não tinha liberado um teleporte, mano? Colocar marcador. Tá, vamos colocar o marcador aqui e a gente chegar lá rapidinho. Porque, afinal de contas, eu sou o Sonic. Tá. Fazer o símbolo do infinito fake aqui, ó. Pronto. Só para a gente ir rapidão para lá. Vamos lá, rapidinho. Mano, eu estou com muito medo do que vai acontecer quando a gente derrubar aquelas seis torres, mano. Será que essa voz aí na cabelo do Sonic é bait, cara? É fake news, mano? Será, velho? Porque até agora a gente não sabe o que está acontecendo. Quem é? Quem é a Sage? O que ela está fazendo lá? O que ela quer? Tá ligado? Inclusive, tem umas missões para a gente fazer depois na nossa live, né? Coletando as coisas que vai ser bem interessante. Faltou uma chave ali que eu não lembro qual foi que eu não peguei. Desculpa, desodorante. Eu não estou com tempo para você agora. Eu estou sem tempo para você, irmão. Eu vou embora. Se dane você, tá? Vamos lá. É bom que eu já aproveito e passo os bagulhos para os cocos, né, mano? É bom se o Sonic subisse correndo isso aqui, né? Daqui a pouco ele está quase assim, ó. Olha lá. Espera aí. Espera. Está quase, está quase. Não subiu, mas logo, logo ele sobe. Nossa, essa ilha é muito gostosinha de navegar, velho. Não tem nem como comparar, velho. Será que os chefes ficam voltando, tipo, infinitamente, tá ligado? Você derrotando eles, você fica pegando coisa infinitamente? Porque ele é meio quebrado só assim, né, gente? Opa, opa. Espera. Ah, você é o dos cocos, né? Na real, não peguei muito coco novo não, meu nobre. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar com esse consagrado aqui. Porque aí, pelo menos, eu já vou conseguir upar. Porque eu acho que eu peguei tanta fruta que dá para upar bem, mano. Olha o pardal ali voando, mano. Pelo menos não é aquele pardal chato lá. Aí tem o maldito aqui do bicho lavador. Opa. Vou passar aqui e depois eu vou lá no big para a gente fazer um churras, tá? Um churras do bom, velho. E aí, meu nobre? Dormiu bem, viu? Preciso. Libera, mano. Vamos ver que nível que a gente vai chegar, né? Se foi muito longe ou não. Peguei bastante coisa, hein? Ok, subiu bem. Para o nível 31 e 35, mano. Está ótimo, cara. Nível de potência, meu nome. Ok, vamos lá. Vamos lá. Agora eu preciso ir para onde eu estava indo anteriormente, que é literalmente aqui. Beleza. Vamos lá. Só vou tomar cuidado para não ativar um inimigo. Está bom, ninja. Continue streamando aí que eu vou embora. Tchau para você. Falou. Eu já peguei aquilo. Eu jurava que eu já tinha pegado isso. Bom. Está na chuva e passa em mohar, né, meu nobre? Vou pegar uma engrenagenzinha barra aqui. Sempre bom, né? Sempre bom. Fazer as manobras. Beleza. Será que será que é o nível máximo de experiência, né, minha gente? Será que é 99 lá dos pontos de experiência? Porque uma hora o Sonic vai ter que parar de pegar a experiência, né? Não tem como, velho. Vai ficar até quando aí, mano? Rapidão, Sonic. Olha a diferença de velocidade para quando a gente começou o jogo e agora, velho. Solar com o Big. Índice de pesca. Tentativa às 15. Eu queria muito... Será que eu vou ter que solar esse algodão doce aqui, mano? Tchau. Pronto. Soler. Soler. Nossa, eu voei alto lá, mano. Vamos lá. Vamos ver agora como é que vai ser esse bagulho de... 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 De cozinhar, mano. De fazer a churras do Abra, mano. Churras de domingo, velho. Só falta botar um Zeca pagodinho e pronto. Estamos na copa. Fofo, eu te amo, Big. Usar espeto churrasco. Vamos ver essa cena, cara. Eu preciso muito ver. Ace a carne é o ponto perfeito para ganhar fichas do Big. Preste atenção na música e na cor da carne para a sala perfeição. O número de fichas obtidas varia de acordo com pontos de carne. Caraca. Vamos lá. Vamos ver. Ó. Montou o bagulho do Babro. Isso é muito peculiar ver o Sonic girando um bife, velho. No fogo. Tô rei. É, eu prefiro desse jeito. Não, deixa eu fazer melhor. Deixa eu fazer melhor aqui, ó. Ai, se o masculino vai... Tá, eu gosto de ir bem passado, mas não queimado. Assim tá bom. Assim tá bom. Não, tá cru. Tá horrível. O que eu tenho que prestar atenção na música, velho? Eu quero pelo menos acertar uma carne aqui. Não é no momento que a música para? Bom, foram duas fichas. Eu tô quase no ponto. Uma eu vou acertar no ponto perfeito. Uma. Vamos prestar atenção. Eu sou um bom churrasqueiro, como vocês podem ver. Babro! Agora tá no ponto perfeito, mano. Três fichas. Me dá pra eu pescar, velho. Me dá pra eu pescar, hein, manobre. Quero, quero pescar, Big. Vamos pescar um pouquinho com você, vai. Vamos ver o que eu vou pescar mais aqui, velho. Porque você pesca tanta coisa bizarra aqui, velho. Daqui a pouco eu vou pescar, sei lá, mano. Um personagem novo do Sonic. Opa. Vamos. Ih, fisguei errado, mano. Pera aí. Eu taquei literalmente muito errado. Esqueci como é que pesca. Vamos lá. Beleza. Beleza. Agora foi a pesca perfeita, mano. Ah, pesquei um pergaminho. Coco Eremita. Agora eu posso me teleportar pra lá, será? Talvez. Talvez eu possa me teleportar pra lá, gente. Pô, aí é bom, hein. Aí dá bom. Porque eu lembro que eu tinha pegado um pergaminho, se não me engano, que eu podia teleportar. Não era? Pô, pera aí. Serena, parece... Uma lata! Lata vermelha. Ué, eu tô confundindo. Foi vocês que me falaram nos comentários. Será que vocês me falaram e eu achei que eu já tinha pego algum, por isso que eu não consegui teleportar pros bichos? Porque eu sei que você pode teleportar pros bichos, né? Eu acho que a gente tinha visto isso na outra parte. Enfim, dane-se. Dane-se. Eu vou descobrir depois. Vocês me dão tantas dicas aí que eu fico até perdido. Minha cabeça fica louca, velho. Um peixinho. Um peixinho dourado platinado, igual meu cabelinho platinado. Peguei eu. Vou pescar mais um pouquinho, gente. Porque a pesca é relaxante. Depois dessa última treta é bom dar uma relaxada. Pescar um pouquinho, né? Tão bom, mano. Tão bom. Vámonos. Peste. A mola, dane-se. É uma mola. Se lasca que dá pra pular na mola e pular nos peixes, velho. Bota o peixe pra ficar pulando na mola, velho. É assim engraçado pra caramba isso. Tá, e aí? Peguei. Esse é bom. Quando sai uma estrelinha, quer dizer que é item bom. É. Exato. Muito bom. Três fichas, meu nobre. Aí, aí é bárbaro. Aí é bárbaro. Dá pra comprar coisinha instantaneamente. Eu vou fazer mais cinco pescas. Cinco pescas é um bom número, gente. Cinco. Vamos lá. Cinco é o número da sorte. Vamos lá. Uma pesca. Essa aqui vai ser suave. Vai ser uma porcariazinha. Que isso? Caraca, o presidente do Brasil! Em 2023, velho. Peguei. Ih, velho. Peguei o presidente, mano. Rapaz, velho. Que loucura, né? Que loucura a gente tá chamando o Lulinho do presidente de 2023, né? Que bosta, né, mano? Enfim, não tinha muita opção, infelizmente, né? Trocando um pouco de assunto. Boa. Parabéns, Sonic. Você é um ótimo pesqueiro, velho. Você é maravilhosamente pescador, velho. Vamos ver se agora eu consigo pegar. Tá. Ih, eu deixei peidar também. Às vezes desliga meu cérebro com a musquinha muito boa, velho. Peguei um checkpoint! Peguei um checkpoint. Dá a mão. Dá a mão. Dá a mão. Dá a mão. É isso. Vamos lá. Acho que faltam três, né? Eu vou pescar mais três. Uma lata. Big, daqui a pouco eu vou pescar a sua irmã, cara. Fica de olho aqui, velho. Fica de olho. Relaxa. Presta atenção. Sua irmã vai vir daqui a pouquinho, ó. Agora. Agora ela vem, ó. Até brilhou, velho. É agora. É agora. É agora! Ah, mais um baú de louro. Uma carta de ouro. Beleza. Mano, será que, tipo, é ilimitado quantas vezes você pode pescar? Porque tem tanta coisa pra pescar, mano. Será que é run? Não sei, mano. Vamos ver. Pesquei. Vai. Esse aqui é o último, hein? Saideira. Tomara que seja item bom, cara. Item muito bom, velho. Eu pesquei um pneu. É isso, Big. Já deu por hoje, tá? Muito obrigado, meu nobre. Valeu. Foi muito bom. Foi maravilhosamente maravilhoso isso, tá? O que é essa anotação do Egg? Que eu não sei. Vocês falaram pra comprar isso, né? Ah, dá pra você comprar coco aqui. Ok, legal. Dá pra comprar bastante coco pra upar lá o nível. Vou pegar essa anotação do Egg aqui. Pra ver o que é. Vou pegar os quatro disso, tá? E vou pegar mais um pouquinho também. Não tô nem aí. Vou pegar... Deixa eu ver. Pô, fragmento de habilidade não preciso. Vou pegar as anotações do Egg e tudo. Até esgotava. Porque parece ser item-chave, tá ligado? Onde que eu vejo isso? Pagepad. Registro de voz. Ah, tá aqui. Beleza. Anotação do Egg. O objeto de terapia de alguma força está me mantendo de sair do ciberseco. É porque minha AI fez acesso não autorizado às bases? Se assim, isso é o exato oposto do que eu deveria fazer. Tá, então no caso são mensagens de voz que o Eggman grava pra manter registro das coisas, né? Vamos ouvir isso aqui. Eu tenho quantos? Tem um nove. Tem um nove. Sage has helped me avoid the worst of it and it doesn't appear to be man. Aham. Então era a Gun mesmo, os helicópteros. Ai, Angel Island. Esse nome é tão gostoso de ouvir que eu não sei porquê. Eita, peraí. Eu mexi sem querer aqui também. Eu não tô lendo porque o Eggman tá falando, tá? A legenda tá aí do lado. As bestas que eu posso surmizar, esse ciberseco extende bem beyond the scope of these islands e está ganhando informação from around the world. Fascinating. Eu estou oficialmente jealous. Essa toda expansão foi construída pela antiga que haviam previously settled on these islands. O nível de tecnologia que eles employ é completamente alien para mim, então eu não posso salvá-la. Mas... cara, é muito bacana o jogo tá entrando mais em detalhe, assim, dando mais riqueza pro Eggman, tá ligado? Vendo ele fascinado com as coisas e fazendo registro, é muito bacana. Isso é muito legal. As ilhas de Starfall actam como a CPU para a ciberseco. Uma vez que eu saio daqui, eu preciso segurá-las em todos os custos. Eu não consigo acessar os dados muito bem, mas parece que a toda a história dos anciãos é registrada aqui, na ciberseco. mais que isso, eles logam suas memórias, seus desejos, é quase como eles encodaram suas próprias souls em este lugar. Agora, como eu posso usar isso para o meu benefício? eram os anciãos. Eles predatavam qualquer civilização por um margão Ele falou os Black Armies, velho! Os Black Armies, por favor. Os Black Armies, velho! Os Babilônio! Os Sonic e o Ryder! Nossa, é muita referência. O mundo além dessas três islas piddly. Por que? O que les parou de conquistar o mundo? Nunca na minha vida que eu imaginei que eles iam referenciar o Shadow Terrediog, o game do PS2 que eu amo, mas todo mundo odeia. E os Babilônios do Sonic Riders, mano, que no caso é o Jet e a... 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 eu tô amando esse jogo, cara, eu tô amando esse jogo. Ele tá com muita referência, velho. O Ian Flynn mandou muito bem nisso aqui, velho. Eu gosto disso, mano, referenciar o mundo do Sonic, não só ficar naquilo. De fato. o Sonic Riders quando os antigos tivéssemos. Hum. Que maravilhoso. E, 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 na, na Peixe Pé, a gente pegou tanta coisa, mano. Eu não, tanto, que a gente pegou uma porcaria de um pneu, velho. Um pneu para a veículo. Eles vêm em variedade de tamanhos e banda de rodagem, mas isso parece ser um carro um carro pra passeio comum, velho. Ai, ai. Ai, tem a descrição das outras coisas também, né? É verdade, mano. Leve o pergaminho de volta à ilha para desbloquear a viagem rápida. Não, sim, a gente já tinha pego, então, esse aqui a gente já tinha coletado. Cadê a placa de checkpoint? O marcador que rastreia quem passa por ele. Se você for derrotado depois de tocar em um, pode retornar à posição dele. Depois, Big. Depois eu pesco o quanto você quiser, meu consagrado. Eu pesco pra sempre, mano. É muito gostoso. É muito relaxante isso, velho. Muito bom, velho. Mano, eu tô amando esse jogo, cara. Ele tá facilmente se tornando meu jogo favorito do Sonic. Não é nem nem, cara. Tá muito bom isso, velho. Aí, ó. Liberamos agora. A gente não tinha liberado isso antes? Aparentemente, não. Bom. Beleza. Pelo menos agora eu sei que eu consigo utilizar, no caso, a pesca do Big pra quebrar o game, pra acelerar o ritmo das coisas, tá ligado? É ritmo de festa, mano. Ah, que viagem rápida. Aí ele libera aqui, você aperta o botão pra ir. Nossa, eu preciso muito liberar essas outras partes nos outros mapas. Bom, eu vou fazer o seguinte, então, gente. Rhea Island, como tá 100% mapeado, dá pra ver, então, que parece que as duas últimas ilhas vão ser ilhas mais complementares da história. Não vai ser, tipo, uma ilha que eu creio que vai ser, tipo, muito grande e totalmente explorável, né? O que é uma pena, mas vamos ver o que vai acontecer aqui, porque eu honestamente não faço a menor ideia, senhoras e senhores, tá? Mas, enfim, o Sonic tá bem derrotado. Eu tô preocupado com o nosso ouriço. Tô preocupado com o que pode acontecer, porque ele já morreu no Sonic 2006. Não quero que aconteça de novo. Mas, enfim, senhoras e senhores, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal pra não perder mais nenhuma novidade. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo, valeu, falou até mais, é nóis e tchau!